o pessoal pessoal garrote buzerá adaptação dele aqui tá com 15 dias tá bem mansinho já ó é bem mansinho barriga cheia rimuendo quer dizer que a adaptação dele tá boa o pessoal bem mansinho ele passa a mão todo canto é um gado manso mesmo e só a mão todo canto e chega levanta o rabo na gente passar a mão é só o comprimento do carro aí a coisa linda já tá bem adaptada aqui na fazenda aqui eu dou tô dando capinhaçu um troco de palma moído e só um cheirinho de concentrado por cima para ficar bem e ficar bem cheiroso pelo comer e só tá lindo tá crescendo graças a deus não teve estresse nenhum quando chegou aqui na fazenda e se quiser daqui um dia a gente vai começar a ter bezerro buzerá na fazenda se deus quiser aqui tá a marca do caranguejo pessoal e ó embaixo da orelha dela aqui quer dizer que é um animal melhorador de genética aqui é isso aqui é feito por abc z é quem ferra o animal é a marca do caranguejo o povo chama vê só bem mansinho ao cupim dela ia dar uma curva é bem mansinho vai ser um todo bem macio se deus quiser e aí e aí e aqui tá duas novilha e eu não posso entregar aqui e todas as duas girolanda no meio sangue e no meio sangue essa aqui ó e essas cinco oitavos tá aqui nosso touro girolanda e só qualidade tá bem grandão e só tá lindo esse touro girolanda eu tô querendo 17 arroba nele ele tá atrás dessa novilha aqui aqui algumas novidas que a gente tem para para descarte de vaca né e quem chegar no vídeo vocês não viu são disseminação é uma filha do neto essa gi é filha do neto meu sangue e essa girolanda é filha do planta o que tá égua da fazenda o pessoal quarto de milha pura e aí 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 no vídeo e aí o garrote do zero a noite eu deixei ele passar a noite mais vaca e de dia só com a bezerra não gosta de abrir mais vaca não que o boi fica muito nervoso e E quando a gente quer em seminar uma vaca, não carece estar separando boi. Já devem separar, porque já devem acostumadinho. Passa só a noite mais vaca, e de dia eu separo do cercado mais bezerro. Do mesmo jeito eu faço com o girolando ali. Porque quando a gente precisa de seminar uma vaca, não carece estar separando boi. Vê só pessoal, calo dada. Coisa linda. Aí é muita genética. Se Deus quiser, logo logo está tirando bezerro aqui na propriedade. Valeu pessoal, se gostar do vídeo, curta, compartilha aí. Deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.